Uma viagem pra uma cidade do interior As novas amizades até esbarrem, quase amor Foi na trave, mas meu coração se esforçou Eu rodei, não sei quantos caem Pra correr da saudade da gente Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Na insônia e nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Ah, quer saber? E que se foda? Eu vou ligar Pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra eu me socorrer Sua falta é de matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu faço valer E nunca mais lá pra você E nunca mais lá pra você Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Não insônia e nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Com vocês Se você me esquecer só um pouquinho Pra eu me socorrer Se você me esquecer só um pouquinho Se eu descobrir que uma boca, meia boca Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu faço valer Te juro eu faço valer E nunca mais largo você Obrigado São Paulo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Só vocês Sou sentindo Você que é um grande Se 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 é um grande Sou sentindo Se é um grande 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 Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, São Paulo! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer Mas termina antes Muito obrigado, São Paulo Que lindo Quebrando o protocolo pra quem diz que superou Música Bate na perna Saindo aqui de casa Pro povo cê fala, não volto Pra mim você pede, não pague Me chama de sapato, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu bug é seu amor Pra mim mandar mensagem Quem tá no clima, bota a mãozinha pra cima assim, ó Vem, vem, vem Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita frequente, vendo meu story Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobe Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Vendo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobe Tá bom em cima Tá bom pra cê O embaixador O embaixador Que momento Seis horas da manhã Saindo de São Paulo Pro povo separa o outro Pra mim você pede e não para Me chama de sapado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu bug é seu amor Pra mim mandar mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que superou Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobe Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador São Paulo faz barulho pro embaixador Através desse tem a comunicar E quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que eu notava com alguém Similmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado As embaixadoras Os embaixadores Através desse tem a comunicar Quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Similmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana Para ter me trocado Eu saí prejudicado Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E que irá voltar Vem, 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 vem Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Ela não pode nem sonhar Te amo E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem falta confirmada O término tem falta confirmada Obrigado Embaixador 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 É Você já sabe Me conhece muito bem Por muito tempo O que eu sinto É E eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me der Bota a mão pra cima Fala comigo 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 Diferente dos iguais Nem melhor nem pior Apenas diferente, bebê A mão pra cima, vai Joga a mãozinha pra cima E bate na palma, e bate na palma, e bate na palma Tchau Organizado, eu reservei a mesa E já tá encostando com o caminhão de cerveja Minha esta louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira, começa a te superar Essa madrugada é uma criança Enquanto o beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje... Explode, explode, para! O que eu prestava, hoje eu já não presto Pela malada do meu O que eu prestava, hoje eu já não presto Eu truquei minhas pela balada do boteco Pararararapa, para de ligar Eu não vou te atender, não dá pra beijar e falar Pararararapa, chegou a sua vez E repita comigo, hashtag chupa a vez Pararararapa, para de ligar Eu não vou te atender, não dá pra beijar e falar Pararararapa, chegou a sua vez Hashtag chupa a vez Manda pra cima aqui, manda pra cima O embaixador tá em campo Joga na palma da mão Tô jogando pra nada Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra nadar O que eu vivi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que Não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem, não bate na porta Vou aqui, ansioso, esperando Sua vez chegar Oh, 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 oh Quem traiu o levo Desde que o mundo é mundo e sé Vem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh Quem traiu o levo Só sei que no final vai sorrir quem chorou Oh, 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 oh Quem traiu o levo Vem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh Quem traiu o levo Só sei que no final tem que respeitar o embaixador Porra, porra Porra, porra Fernando de Noronha, não tem mais respeito sem você aqui Mas longe de São Paulo, fico até sem graça com você, longe de mim Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador, sem você, sem você Xalalalala, você rouba a beleza Xalalalala, voar isso em busca Xalalalala, já tem difícil tudo, sem você não dá Xalalalala, você pode Joga na palma da pontua, vai Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala, já tem difícil tudo, sem você não dá Xalalalala, já tentei Vem assim, vem assim, vem assim, ó Eu vou te buscar Cê é pra falar de amor Com o M que nunca chorou Tá difícil ser essa mina O embaixador Gustavo Lima Joga a mãozinha pra cima O embaixador, o embaixador, o embaixador O conta gorda da saudade tá pingando De pouco a pouco o conta gorda eu vou tirando Você de mim Você de mim Confesso que isso nunca teve nos meus planos Eu não tô bem, mas até que tô me virando Melhor assim Melhor assim E vai ter noite que eu vou dormir com vontade Vou desligar, mas não vou enviar mensagem E pouco a pouco vou me afastando de você E de passo em passo Eu vou te esquecer pedaço e pro pedaço Eu arranco você do coração Você do coração E de passo em passo Eu vou te esquecer pedaço e pro pedaço Você da minha vida Cancela e caída E de passo em passo Eu vou te esquecer Quem tá feliz Quem tá feliz Quem tá feliz Não é aquela coisa que mexe com a mente Faz você falar coisa sem sentido Como teve a coragem de me machucar Prazes tão doídas, tão marcantes Tive que escutar E eu me remoendo dizendo Assim não dá Mas assim não dá Você quer que eu te esqueça Esquece, pode revirar o mundo Mas eu não vou desistir de você Mas eu não vou desistir de você Não sei por qual razão Pra você, amor Eu fiz essa canção Desde o início Eu acho que você esteve tão presente Do nosso amor Do nosso amor Diz o fim Diz o que é preciso Tudo mudar, eu quero e sei que vou ser Amém Abra o portão que eu cheguei em São Paulo Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperta, toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva no chão, quando eu vou dormir já estou com você Na tua cama, eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo o que fez Agora quer brincar comigo e não vai ter outra Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer Eu não sei arrepender Sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos Me confere que às vezes me pegue esperar na sua Tava fora de mim Esquece o que eu falei Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer E um minuto depois de matar minha vida e um minuto depois de matar minha roupa Eu não sei arrepender Eu não sei arrepender Abre o portão que eu cheguei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão que eu cheguei 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 Melhor terminar Não tem mais arrepi Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes eu comece e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepi Café e amor São duas coisas que não servem frio A CIDADE NO BRASIL Let's go! Mão pra cima no céu! Que o olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi difícil Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção BH, vocês! Descobam! Você é a vida Vamos ao céu! Você é o fim de acabar Por mim, você é o fim de acabar Por mim acabou Nada acertiu Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê Uma boca que era tão grande Foi ficando assim Você é o fim de acabar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim Que seu amor por mim acabou Não sei o fim de acabar Nada acertiu Nada acertiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada certiu Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada certiu Na hora E te amar A hora A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Deixe de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo Deixe de perfume no coração E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como é que eu largo Onde estão as mulheres essa noite? O embaixador, o embaixador E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E na intenção de provocar Como é que eu largo até As embaixadoras Tira pra cá Tira pra cá Vem em cima Família! E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor Do tanto que cê sabe fazer Mas você vem e vai E eu quero algo mais Deixa de lado, vai! Sempre caminho Oh, bebê! Let's go! Sempre caminho E me iludindo E eu fico nu Fico nu Parcaindo E eu fico nu Geral São Paulo E eu fico nu Fico nu Fico nu Parcaindo E eu fico nu Fico nu Parcaindo Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Vem! Bate na palma da mão Bate na palma da mão Geral! Atenção, atenção, atenção São Paulo! Chegou a hora da gente sair do chão, hein? Levantaram a mão pra cima do céu Mão pra cima do céu, geral! Um, dois E tira o pé do chão Vai! Um, dois Sai do chão! DJ aumenta o som E volta pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo o parado O bem dela mexer E tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca E tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer E eu quero mexer Vão pra cima do céu Vem, vem, vem Tira o pé do chão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu quero mexer Gustavo Lima Mão pra cima vai De lá Pra cá De lá Pra cá Joga a mão pra lá Pra cá O embaixador chegou Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Abaixa, abaixa, abaixa Vai, vai, vai Sai do chão, vai Tá me liga, mas tá febalada E gata me liga, mas tá febalada Quero curtir com você Deu madrugada a dançar Gustavo Lima Não sei se você Milhoña O querer Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá febalada Quero curtir com você Deu madrugada a dançar Pular Até o sol daia Gata me liga, mas tá febalada E as mais gostosas de São Paulo Até de madrugada Que hoje vai rolar Gustavo Lima E você Bote na palma da mão Um, dois, três, vai Sai do chão dessa porra, vai Gustavo Lima Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Nossa embaixadora Nossa embaixadora Eu não sou de ficar Em mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Saber eu tô arretendo Porque não falei de sorrir As frases de amor Porque não falei de sorrir O sentimento é proibido Até parece impossível Que saber eu necessito Vem de volta o teu amor Proxima! Sua boca é minha Domina minha Porque as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Domina minha Porque as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Domina minha Não creio as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Tão fazendo dor sozinha Tão fazendo dor sozinha Nem melhor nem pior Apenas diferente dos demais O embaixador Mais um sucesso Mais um sucesso Só vocês, só vocês galera Imagina Foi bonito, foi Foi, 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 foi Na palma, tchau Aqui, bancadas Geral Bota pra cima e tiro o pé do chão Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã Só prazer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Fui, bom dia, meu bebê Fui, bom dia, meu bebê Fui, bom dia, meu bebê Eu olhei, você me olhou Fora minha vida Acredita Nunca acreditei Amor à primeira vista Até você aparecer E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer E quem diria que no carro agora Aqui, bancadas Corta a mão pra cima Geral Vem E quem me viu Se viciou Gino acreditaria Que o cachaceiro Vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se viciou Gino acreditaria Só sou veterinata Só eu e ela que diria Que o cachaceiro Vira um homem de família Embaixador 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 Eu até tô dando uns beijos Confesso que tá sendo massa A minha boca amanheceu com o gosto de outras bocas e o restinho de ressaca Tem novidade no direct Eu tô quase dando reset Eu tô pertinho de ficar igual você Meter o louco igual cimete Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo Ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto Me olhando quando tento Tirar roupa de alguém Não consigo Só o despecho Peço Você criou Você criou um solteiro Coitado Eu tô correndo Eu tô correndo com ciúmes Sei lá Ou a inveja dos oleos Sei lá Porque eu não consigo te copiar Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo Ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto Me olhando quando tento Tirar roupa de alguém Não consigo Você criou um solteiro Frustrado Você fez de um cara foda Um coitado Eu tô correndo com ciúmes Sei lá Ou a inveja dos oleos Será? Porque eu não consigo te copiar Você criou um solteiro Frustrado Você fez de um cara foda Um pobre Coitado 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 Eu tô correndo com ciúmes Sei lá Ou a inveja dos oleos Sei lá Porque eu não consigo te copiar Porque eu não consigo te copiar É Quem gosta faz bem do barulho, bebezada Minha vida e meu mundo São vazios sem você O nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever Votem que eu te quero em luzes de neon Hoje eu me encontrei no carro Minhas lágrimas morreram Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto E são os prantos com saudades de você Um braço no céu! Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você este Onde você este vereu Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você is Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel De motel Quem gostou faz muito barulho aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal